Pois é, Vera, esse é um assunto que inclusive está pendente aqui, uma discussão antiga aqui no Congresso e que precisa ser resolvida. Esse é um assunto que incomoda empresários e representantes comerciais. Esse debate vai acontecer, como você falou, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos aqui conversando com o deputado Alexis Fontaine, que é do Novo de São Paulo, ele que é empresário. Deputado, será que esse debate agora vai chegar a algum termo? Então, explica para a gente mais ou menos qual é a dificuldade. A dificuldade é que os representantes comerciais têm direito a um dozeavo de todas as vendas que eles fazem na sua vida, na sua relação entre a empresa e a representação. Só que esses um dozeavos vão se acumulando no tempo, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos de representação. E quando é rescindido o contrato, a empresa é obrigada a pagar esse um dozeavo. Só que muitas vezes essa conta fica muito grande. E nenhuma empresa aprevisiona todo esse um dozeavo durante 20, 30 anos. Isso pode estar na contabilidade, mas não está no caixa. E naquele momento a conta pode ficar tão grande que simplesmente a empresa não tem caixa para pagar. E aí aquela relação de 20 anos, uma relação boa, ela acaba ficando desgastada por pura falta de caixa. Então, nós estamos agora com essa audiência pública para poder chegar em um acordo entre as partes, de modo que a gente consiga fazer com que esse um dozeavo seja paga de forma mais faseada, que a empresa possa ir liquidando. Esse um dozeavo, se a gente fazer o cálculo, é muito maior do que aquela multa do FGTS que as empresas têm que pagar quando andam embora um funcionário, porque acaba virando uma conta muito grande. Então, estamos aqui para poder fazer uma audiência, para poder as pessoas se entenderem, a gente poder fazer uma discussão aberta, franca, honesta, de modo que a gente consiga fazer um novo projeto de lei que resolva essa relação. E aí a relação entre as duas partes fica mais harmoniosa, não fica desgastada. Então, não tem um projeto de lei ainda tramitando. Esse acordo está perto de acontecer, já existem alguns consensos. Que consensos são esses? Então, nós demos entrada num projeto de lei, mas ele não estava bem redigido, acabou gerando uma manifestação forte por parte dos representantes comerciais. A gente percebeu o erro, recuou, tirou esse projeto de lei, convocamos essa audiência pública e, a partir dessa audiência pública, nós vamos entrar em acordo. Aí sim a gente faz um novo projeto de lei que já vai ter consenso. A proposta principal nesse projeto de lei é que esse 1,12 avos seja pago uma vez ao ano, como se fosse o 13º, mas gostaria de dizer que não é uma relação trabalhista. Eu só faço essa comparação para ter uma ideia, porque, na verdade, a relação entre as partes aqui é de empresa com empresa, empresa de representação com empresa representada. Mas que seja feito o pagamento desse 1,12 avos uma vez ao ano, de modo que a gente consiga eliminar esse passivo, de modo que as empresas possam ter previsibilidade no seu caixa. Porque o que não pode é aumentar uma conta, ficar um monte muito grande que não é impagável. Isso aí é mais um movimento para melhorar o ambiente de negócio, que, afinal de contas, é o que vai ajudar a população brasileira a enfrentar seus grandes desafios. Que outras matérias ou projetos importantes aqui na Câmara estão em discussão e que podem fazer a grande diferença para a virada que o Brasil está esperando. Então, muito bem apresentado. Tem duas grandes reformas em andamento, Previdência e Tributária. Previdência mais avançada, a Tributária entrando agora na Comissão Especial. Mas as grandes reformas, elas não entregam resultados imediatos na empregabilidade, no ambiente de empregabilidade. O que entrega, de fato, imediatamente? É a desburocratização. Nesse sentido, o nosso gabinete está trabalhando muito em diminuir ou simplificar enormemente o E-Social, que é um peso para todos os empreendedores. E o E-Social avançando em cima de agora micro e pequenas empresas que mal conseguem sobreviver no atual sistema. Se entra um E-Social, simplesmente elas vão sofrer demais, elas vão quebrar mais empresas. O Bloco K, que é aquele controle que o governo quer ter dentro da produção de todas as empresas. Isso tem que ser eliminado imediatamente. Revisão das normas regulamentadoras, que passaram do razoável, ficaram exagerados, quase que inviabilizando muitas atividades econômicas, muitas atividades de labor. O programa de Jovem Aprendiz, que nós também estamos agora com uma audiência pública, que vai acontecer nos próximos dias, para poder discutir esse programa, de modo que ele não seja uma obrigatoriedade, não seja um peso, e sim seja, de fato, um programa social de inclusão de jovens no trabalho. E ainda, na reforma tributária, tentar fazer com que a gente faça desoneração da folha de pagamento, que está tão pesada, que acaba estimulando a pejotização, que é um outro problema, porque todas as pejotas pequenas, micro e pequenas empresas, elas não pagam nenhuma verba previdenciária, além de fazer a distribuição do lucro e dividendos de forma isenta. Quer dizer, a pejotização é uma forma muito clara das pessoas tentando fugir de uma CLT, porque a CLT, com a carga tributária que está sobre a folha, inviabiliza a contratação de pessoas. Então, nós temos que criar ambiente de contratação. Deputado Alexis Fontaine, muito obrigado pela sua contribuição. Vera, nós já estamos aqui com o outro deputado convidado, e eu queria só dizer, o deputado já me adiantou que ele vai estar na Comissão da Reforma Tributária, ele que é empresário, primeiro mandato aqui na Câmara, está com o gás todo para trabalhar. Deputado, um bom trabalho para vocês, e tomara que a gente consiga chegar lá. Muito obrigado. Muito obrigado.